Deus não tem favoritos, tem íntimos. Capítulo 3 Executivos do Reino Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do Juízo, os tronos da casa de Davi. Salmos capítulo 122 versículo 1 ao 5 Davi foi um homem à frente de seu tempo. Neste Salmo há muitas revelações sobre o que temos que viver nos dias de hoje. E conceito de casa Davi fazia diferença entre o templo e a casa de Deus. Para ele era uma alegria ir onde Deus habitava. Em nossos dias nem sempre é uma festa quando nos dizem, vamos à igreja. Porque às vezes há tanta liturgia, tanta programação, que nem parece um ambiente caseiro. Mas essa alegria precisa voltar ao nosso dia-a-dia, principalmente quando sabemos separar em nossa mente a diferença entre templo e lar. Davi dizia no Salmo capítulo 27 versículo 4 Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Em um só verso Davi fala em habitar na casa e inquirir no templo. Ele sabia a diferença. Temos que aplicar isso em nossas vidas o quanto antes. É importante levar em conta que quando falamos da casa de Deus, estamos falando de algo espiritual, porque Deus é espírito, João capítulo 4 versículo 23. Mais que um lugar físico trata-se de um campo gerado por meio da adoração, Salmo capítulo 22 versículo 3. Segunda, em casa somos o que somos. Davi segue dizendo que as tribos se unem na casa do Senhor. Hoje temos as tribos modernas, as denominações, separadas por doutrinas e costumes. Mas quando entramos em presença dele temos que estar unidos, ou será religião vazia e nada mais. Para estar na sala de Deus, a condição é que haja unidade. E subiram as tribos para adorar o nome do Senhor. Para dar o que ele quer receber tem que ser do jeito dele, e não do nosso. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Sendo assim, ele tem os mesmos sonhos que um ser humano saudável e normal. Ter uma esposa, filhos e uma casa para desfrutar. Há coisas que Deus só revela em sua casa, em sua sala de intimidade. Precisamos parar de cantar por cantar. Temos que entrar pelas portas com ações de graças e adorar o dono da casa a partir do interior. Na intimidade da casa, somos o que somos. Não há hipocrisia, não há programações formais e rígidas. Em casa não se finge uma falsa aparência. Somos livres para expressar o que somos e o que queremos e, principalmente, dialogar com o dono da casa sem intermediários. Terceira, em casa julgamos e governamos. Em suas experiências nos aposentos de Deus, Davi se deu conta de que na casa espiritual do pai havia cadeiras de juízo e tronos, no plural, para os filhos da casa. Quando entramos corajosamente em seu lugar de intimidade, descobrimos que se trata de um lugar de amores, de restauração, de revelação, mas também é uma casa de governo. Uma casa na qual nós, os filhos, nos sentamos em cadeiras de juízo, para julgar a favor dos interesses do pai, e nos tronos, preparados para os reis e sacerdotes de reino de Deus. Este lugar é aquele mencionado pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 6, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. O íntimo da casa do pai é o local onde podemos ter autoridade para manifestar a justiça do céu na terra. Nós somos muito bons na hora de gritar e exibir nossas emoções nos templos onde somos reis e sacerdotes, mas poucos de nós, realmente, reinam com Cristo sobre a terra. Muitas vezes tentamos fazê-lo pela nossa força ou na carne, e por isso nos frustramos e as nações permanecem as mesmas. Mas creio que Deus está revelando um segredo a mais para que sejamos seus autênticos representantes na terra. Como executar a vontade do pai? Às vezes, na nossa música e liturgia, temos um posicionamento passivo. Temos adorado de todo o coração por muitos anos e sido sinceros, mas em muitos casos temos oferecido nada mais do que uma adoração lembrada. Lembramos-nos do que Cristo fez na cruz e cantamos, saltamos e até choramos. Isso é bom e necessário. Mas há outra arte que precisamos ativar. É a arte de executar o que Cristo fez na cruz para poder desfrutar, aqui e agora, do que ele conquistou com sua morte. E entender que sua ressurreição nos proporcionou reinar juntamente com ele nos lugares celestiais, sua casa de governo. Usaremos o Salmo 149 como base para encontrarmos algumas chaves de hoje. Como adorar? E adorar para quê? É um Salmo do tempo do Tabernáculo de Davi. Necessitamos interpretar o que Deus quer restaurar nos dias de hoje. Ao desenvolver isso, tornaremos nossa adoração mais eficaz. O ideal é que você acompanhe os próximos pontos com sua Bíblia aberta. O como encontramos nos versículos 1 ao 6 e o para que dos 7 ao 9. Como adorar? Hum, espontaneidade versículo 1. Em mais de 200 versículos, Deus pede através dos salmistas e dos profetas. Cante um cântico novo para mim. Deus gosta de saber o que estamos sentindo. Ele se importa com o que acontece conosco, e as canções deveriam ser um resultado da abundância do coração. Só quem é nascido de novo pode cantar um cântico novo. O conceito de espontaneidade vem de saber onde estou e com quem estou me comunicando. De dentro da casa íntima do Pai somos o que somos e o que necessitamos ser, livres e espontâneos. Não precisamos seguir uma lista de músicas ou um programa pré-determinado, que talvez seja organizado para o povo, mas que para Deus soa como algo robotizado. O Pai está interessado em ouvir nosso coração. E também em ouvir-se a si mesmo dentro de nosso interior. A adoração cuida de dar a Deus o que ele quer receber, mas só sabemos o que ele quer por meio de seu Espírito. Jesus disse a seus discípulos. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. João capítulo 16 versículo 13 e 14 O dirigente de louvor não é o que canta melhor, o que sabe bem as letras, ou que tem técnicas para conduzir a ministração e as pessoas. O verdadeiro dirigente é o Espírito Santo. Todos nós temos que ser dependentes dele, para saber o que o Pai deseja receber. A Bíblia fala de pelo menos três dimensões de adoração. Hinos, salmos e cânticos espirituais, Efésios capítulo 5 versículo 19, Colossenses capítulo 3 versículo 16. Hinos, são canções que atingem a mente e o intelecto do homem. Assim como os hinos nacionais, os hinos cristãos educam, formam conceitos na mente dos fiéis. Concordo que são muito poderosos, mas o perigo está quando cantamos repetidamente essas canções sem crer nas palavras delas. Ou pior, sem viver o que estamos cantando rotineiramente. Se pararmos para analisar freamente veremos que quem sentiu algo com esta ou aquela música de rimas fáceis e palavras bonitas foi a pessoa que a compôs anos e anos atrás. Há algumas décadas, Deus despertou uma geração que ensinou a igreja a uma nova dimensão de adoração. Foi a época dos salmistas que renovaram os cânticos nas igrejas e subiram o nível técnico da música. A partir de então, passamos a adorar a Deus com excelência. A verdade é que toda essa técnica musical tem sido muito eficaz, mas está no mesmo degrau que os hinos. São formas de expressão da igreja. Salmos, são canções inspiradas no coração do homem para Deus. Fruto de experiências pessoais que se transformam em uma canção vivida que envolve corpo e alma. Por exemplo, quando Davi passava por uma situação difícil em sua vida, em vez de murmurar, ele compunha. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Salmos capítulo 40 versículo 1 ao 3 Por essas palavras fortes e de desespero, podemos imaginar o que Davi estava vivendo, mas o interessante é que ele transformou sua experiência de dor em uma poesia. Depois, ele a enviou ao músico principal, que compunha a melodia, e todo Israel cantou um salmo de Davi. Hoje em dia temos muitos salmistas que compõem a respeito de experiências tremendas que viveram com Deus, e quando cantamos parece que provamos do mesmo. Isto é real, poderoso e necessário. Mas, volto a dizer, o perigo está em quando apenas repetimos o que está escrito em uma tela de projeção, caindo no erro de estruturar a adoração, perdendo a fluidez do diálogo e a expressão espontânea que precisa existir. Então, chega uma terceira dimensão que não é melhor nem pior, e sim um complemento. Todas são necessárias e por isso aparecem na Bíblia as três formas de expressão. Cânticos espirituais, são muito simples e às vezes profundos. Não se trata de cânticos compostos por uma experiência pessoal nem para ensinar uma doutrina, e sim, cânticos do Espírito. É quando o Espírito Santo toma o que há no Pai e no Filho e nos faz conhecer para que sejamos eficazes. Há diferentes abordagens que o Espírito pode cantar através de nós, para dar prazer ao Pai, para glorificar ao Filho, para apaixonar a Igreja, para inspirar aos incrédulos, para dar vida à criação e a tudo que é guiado por Ele. Na Bíblia encontramos o Deus vivo e verdadeiro, que não é um ídolo, e sim, um Deus que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem boca e fala. Aliás, nosso Deus tem boca e canta. Cântico do Pai Salmos capítulo 32 versículo 7 Tu me preservas da angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Sofonias capítulo 3 versículo 17 17 Regozijar-se a ente com júbilo. Lucas capítulo 15 versículo 25 E chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Cântico do Filho Salmo capítulo 22 versículo 22 Hebreus capítulo 2 versículo 11 e 12 Disse Jesus, te louvarei no meio dos meus irmãos. Quando foi a última vez que nos reunimos e o Pai cantou para nós? Há preocupações que só podem ser removidas pelos cânticos de libertação do Pai. Quando o Filho pródigo volta à casa, o Pai apaixonado lhe dá um beijo, um abraço. O Pai começa a transformá-lo, põe um anel em seu dedo e prepara uma festa. Coloca música para celebrar. Nosso Pai se agrada em cantar e dançar com seus filhos. Quando foi a última vez que Jesus cantou entre nós? Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Precisamos aproveitar esse nível de proximidade e dar a Ele a liberdade necessária e principalmente, reconhecer as personalidades do Pai, do Filho e de seu Espírito. Espontaneidade não significa fazer o que queremos, ao contrário, significa fazer tudo o que o nosso amado quer que façamos. 2. Alegrar-se com o Rei, versículo 2 Uma nova dimensão de festa na casa. Não se trata de celebrar a Ele, e sim, celebrar com Ele. Muitas vezes terminamos nossas noites de celebração transpirando, emocionados e felizes, mas alguém se pergunta se Deus também gostou? Precisamos entender que quando Deus desfruta do momento de adoração, nós nos fortalecemos. Temos que nos alegrar nele. 3. Usar todas as expressões artísticas para demonstrar nossa paixão. Versículo 3 A arte é a maior expressão da alma reconhecida pela história. Deus se agrada quando nos expressamos e mostramos o quanto estamos apaixonados por Ele. Encontrar novas e mais formas de demonstrar nosso amor, é uma espécie de multiplicação de amores. Nossa adoração deve ser uma resposta ao que vemos. Não nos cansemos de adorar porque sabemos que agrada a Ele. Sempre diremos. Quanto mais te conheço, muito mais eu te amo. Sou a favor da criatividade porque é o DNA de Deus. Ele é o criador de todas as coisas e na intimidade com Ele, sempre há inovações que facilitam a vida. Às vezes usamos o mesmo tipo de arte usada pelos judeus nos tempos antigos. É tempo de despertar este DNA criativo que nos trará uma arte restaurada para atrair a atenção das pessoas. Mas o objetivo, não se esqueça, é surpreender o nosso amado. 4. Nossa adoração dá prazer ao Pai. Versículo 4 Ele tem prazer em seu povo. Mesmo em diferentes traduções este texto mostra sempre o mesmo sentido. Deus fica feliz ao estar conosco. É o mesmo sentimento que o Pai teve quando viu Jesus na terra e disse, Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Meu filho amado que me dá muito prazer. As prioridades nunca podem ser invertidas. Primeiro nos deleitamos nele e há uma apreciação mútua. Depois, ele nos concede os pedidos do nosso coração. Os anjos foram criados para servir a Deus e adorá-lo. Isto faz parte da existência deles. Mas ao contrário do ser humano, que tem livre arbítrio, eles não têm sentimentos. E isso é o que surpreende ao mundo espiritual, que o ser humano, quando se dispõe a orar, provoca um prazer diferente no Criador porque não é algo programado, ainda que seja algo desejado, mas ao nascer do nosso desejo, toca o coração de Deus. Os anjos dizem santo. Contudo nós, e somente nós, podemos chamá-lo de papai. 5. Somos transformados à imagem de Deus. Versículo 4. Ornará os mansos com a salvação. Quando gastamos tempo na intimidade com Deus, algo dele é transferido para nós. Quando o abraçamos, recebemos seu poder, sua pureza e seu amor. Foi o que aconteceu com Moisés quando esteve face a face com Deus. Quando ele desceu do monte, seu rosto brilhava. Brilhava tanto que precisou colocar um véu. Segundo Coríntios capítulo 3 versículo 7 ao 18, é um texto que fala da glória que temos disponível hoje. O que iluminava o rosto de Moisés desaparecia pelo tipo de pacto que viviam, mas hoje na nova aliança, temos o direito a uma glória mais excelente e que não nos abandona. Cristo em nós é a esperança da glória. Cada vez que olhamos para ele somos transformados. Nós não somos transformados de canção em canção ou de pregação em pregação, por mais que estes momentos nos proporcionem certo prazer. Contudo, somos transformados de glória em glória conforme a imagem do Pai. Segundo Coríntios capítulo 3 versículo 18. O melhor de tudo é termos consciência de que estamos na intimidade com ele. Assim, podemos ver o brilho do Pai em nosso rosto, a luz dele em nosso sorriso e o perfume dele por onde passamos. 6. Sacrifício de louvor, versículos 5 e 6. No tabernáculo restaurado de Davi não é mais necessário o sacrifício de animais, e sim, o fruto de lábios que confessem o nome do Todo-Poderoso. Este é o sacrifício que Deus quer. Hebreus capítulo 13 versículo 15. O texto mostra o nível de compromisso que precisamos ter ao adorar. Exaltar a Deus com nossa voz, e cantar ainda que estejamos sobreleitos. Em Atos 16, temos o exemplo de uma adoração profética. O apóstolo Paulo e o profeta Silas foram presos injustamente, mas apesar das circunstâncias adversas e do momento de crise, na hora mais escura, em vez de se queixarem, eles começaram a adorar. Foi um sacrifício de louvor que conseguiu tocar o coração do Pai e produziu uma resposta do céu que afetou a realidade da terra. Nesta ocasião, ocasião, a resposta do céu veio em forma de terremoto e a prisão tremeu. A adoração dos dois trouxe liberdade a todos. Para que adoremos? 7. Para tomar vingança nas nações. Versículo 7 e 8. Para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. Nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra toda uma hierarquia espiritual, como está escrito em Efésios 6. O diabo não é como Deus. Nosso rei é onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não. O inimigo está somente em um lugar físico no mundo. Por isso ele divide em principados potestades, hostes espirituais governadores das trevas. Por meio deles controla um território, que na realidade não pertence. Estão à espera de alguém que tome seu lugar, e esse alguém é a igreja. Cada vez que adoramos devemos decretar o ano aceitável do Senhor e o dia de sua vingança. Isaías 61, 2.2 A vingança do Senhor consiste em levar cativo ao que aprisionava sua criação. Jesus destruiu o pior inimigo dos seres humanos, a morte e todos os seus sintomas. Com a vitória da cruz, Jesus expulsou publicamente a principados e potestades. Efésios capítulo 2, versículo 9 Subiu ao céu, levou consigo os prisioneiros e deu dons aos homens. Salmo capítulo 68, versículo 18 Efésios capítulo 4, versículo 8 Nossa função é ter a consciência de exaltar o Senhor e sua obra redentora da cruz onde quer que estejamos. E ele se encarregará de envergonhar nossos inimigos. A guerra espiritual mais eficaz é a adoração inteligente, faz com que a luz acenda, e as trevas desapareçam. Levante-se Deus, e sejam dissipados os seus inimigos, fugirão de diante dele os que o odeiam. Salmos capítulo 68, versículo 1 Há uma versão que diz, quando Deus entra em ação o inimigo foge. Esta é a função da nossa adoração apaixonada, fazer com que Deus entre na cena da história e que ele tome o seu lugar. 8 8 Executar o juízo decretado Este é o último ponto que resume o capítulo. Deus nos vê através do sangue de Jesus como executivos do seu reino. O juízo contra a enfermidade, a inquietude, qualquer tipo de pecado e todo tipo de maldição e morte, já foi decretado na cruz do Calvário. O que falta apenas é que alguém tome essa legalidade e a execute em sua vida. Por exemplo, ainda que Jesus já tenha levado sobre si toda a dor, quando alguém começa a sentir sintoma de enfermidade ou vê alguma pessoa lutando contra a dor, a atitude tem que ser a de tomar toda a autoridade que Jesus conquistou na cruz e executar o juízo decretado contra a dor e enfermidade. Então a vitória de mais de mil anos atrás se fará presente aqui e agora. Isto serve a nível pessoal e também a nível territorial. Porque o mesmo sangue derramado para salvar vidas, perdoar pecados e sarar enfermidades é o mesmo que comprou todos os povos, tribos, línguas e nações. É o mesmo sangue que constituiu reis e sacerdotes. Assim reinaremos sobre a terra. Apocalipse capítulo 5 versículo 9 e 10. Exemplo, se meu pai biológico me deixa uma casa como herança, tem que deixar um documento legal, transferindo o imóvel para o meu nome. Então, quando ele morrer, terei que tomar posse do que me pertence por direito. Se eu for ver a casa e notar que os velhos inquilinos ainda estão morando lá, devo pedir a eles que saiam, porque agora, a casa me pertence. Se não saírem, tenho que acionar o poder judiciário ilegalmente, retirá-los de lá, porque agora, a casa tem um novo dono. Acontece o mesmo com a terra onde pesamos. Alguém tem que executar o juízo que já foi decretado na cruz. Cruz, ele comprou tudo com o seu poder. Antes, Satanás tinha direito sobre a terra, porque o pecado de Adão deu a ele legalidade para isso. Mas o segundo Adão veio, venceu a morte, tomou as chaves do inferno e disse, toda potestade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vá e pregue o evangelho a toda criatura. Isso significa que Jesus tomou todo o poder da terra outra vez e o entregou à igreja, para que realize o plano de Deus nos lugares onde Jesus fisicamente não pode ir. Mas muitas vezes estamos cheios de dores, pecados, miséria e sem posses, porque nunca nos vimos como executivos do que Jesus fez na cruz e esperamos que Deus faça a obra. Mas, na realidade, ele já a fez na cruz. A única coisa que falta é que a executemos em nossa vida e em nosso território. Posso ver que há um remanescente que entenderá isso e que farão valer a pena o sangue do cordeiro derramado na cruz, não apenas adorando com canções, mas executando tudo o que ele nos deu acesso para desfrutar na terra. Reinaremos com Cristo sobre a terra. Mude tua postura de pobrezinho, de pessoa que está sempre pedindo a Deus o que ele já decretou como juízo. Tome o teu anel de autoridade e comece a realizar a vontade do Pai. Ao viver o que Deus planejou para tua vida, estarás dando prazer ao coração dele. Executivos com graça O grande perigo de tudo isso são as pessoas que querem julgar e executar em sua própria carne e natureza. Mas o êxito de tudo isso está na intimidade e na casa do Pai. Na privacidade e nos lugares celestiais executamos o juízo decretado. Jesus percebeu esse risco em seus próprios discípulos. Confiou a eles poder e autoridade, mas também os advertiu. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que têm despermanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as doze tribos de Israel. Lucas capítulo 22 versículo 25 ao 30. Que tremendo! Vejam que linda mistura autoridade e serviço. No reino de Deus é possível. Ter poder para julgar não é olhar as pessoas com altivez, com se fossemos os únicos justos. E sim, praticar a justiça, fazer o que é justo. Servir o próximo com a justiça de Deus. O melhor de tudo isso é a nossa posição na hora de julgar. Sentados à mesa em seu reino, ou seja, comendo de sua carne e bebendo de seu sangue, servimos e julgamos como ele.